Boa noite Brasil, boa noite Rio de Janeiro, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite São Paulo Começando o show do esporte Melhor futebol do mundo, Bahia e Curitiba aqui O melhor jogo pra você Otávio Lá vai o time do Bahia Descider Fernando como pode, o time do Curitiba Curitiba, futebol clube, campeão brasileiro de 85 Esporte Clube Bahia, campeão brasileiro de 1988, olha aí A bola vai pra fora Epa Parado o jogo E olha o gol, salvo Salvou bonito E vai bater pro gol Olha aí, bateu e entrou Gol É do Bahia, desculpa Gol do Bahia É que eu tava na onda aqui Obrigado querido O Bahia abre o placar, o Bahia acaba de abrir o placar É que eu não queria, eu fiquei como ele tinha te assustado que eu tava gritando aqui É, filmadora Kodak O Bahia, é profissional Tira foto, filma E morra em grande qualidade, qualidade da melhor qualidade possível Esse aí é o jogador do Curitiba, vamos ver o que ele vai fazer O Bahia abre o placar Obrigado pelos comentários, irmão Obrigado mesmo O Bahia abre o placar O Bahia abre o placar Ih, meu Deus O goleiro segura O Bahia sai na frente Sai na frente Em cima do Curitiba Vamos ver o que vai acontecer Olha aí, olha aí, olha aí Tirou bem O jogador do... Filipinho, número 11 Cruzou Os jogadores do Curitiba Palmeiras e Cruzeiro 3x3 O primeiro jogo da noite O segundo jogo é Curitiba e Bahia Bahia 1x0 Daí Guilherme, número 6 Vamos ver o que acontece Deixou pra... Luca Vai, Luca Ele deu mão de alguém aí Bola do Curitiba Madureira, número 10 Número 10 do Curitiba Vai bater a pauta Os jogadores do Bahia Estão armando a defesa Vamos ver o que acontece Tiro de meta Tiro de meta Lá vai, Guilherme Lá vai, Guilherme Jogador do Bahia Esperto Jogou pra lateral E vamos nessa Que o jogo continua Olha aí, olha aí, olha aí Olha o Madureira Foi O goleiro segura Ele foi, correu, correu, correu O goleiro defendeu Ele fez É tocar e chutar É tocar e chutar E o zagueiro corta Os dão vários Contra um Contra o outro Bahia foi O jogador do Bahia Foi o oportunista Abriu o placar Lateral Jogo parado Bola sai Curitiba Está correndo Contra o relógio Bahia vai Vestando por 1 a 0 Abriu o placar O time Vermelho e azul Luca Número 7 Olha aí O time do Bahia Vai se defendendo Muito bem Trauma Tá sem a lateral Tirei Marca branca Marca branca Olha agora Não bate o lateral Marca do tempo Marca do tempo O Madureira é reclamar E não está ajudando Olha para o lado O goleiro segurou Madureira de novo Vamos ver o que vai acontecer Vai Lúcia Vai Lúcia Vai Lúcia Vai Lúcia Tira Tira Matheus Matheus Sai da confusão Sai para lá Matheus Matheus Tira Tira Vem Lúcia Aí Vem Três aí Vem Três aí Vai Lúcia Olha a chance, pra fora! Levou perigo, levou perigo! Levou perigo, essa bola não entrou, vamos fazer o seguinte, vamos pro break, Bahia vence por 1 a 0, daqui a pouco tem a continuidade do primeiro tempo, o time do Bahia vence, voltamos depois do break com o show de artistas, voltamos! Tchau! Tchau! Tchau!